Eu sempre falo isso, a dor ela só tem dois objetivos, ou ela te mata, ou ela faz você crescer de uma vez Ou a dor te faz virar vítima, ou você diz, é agora que eu vou me levantar, é agora que eu vou me erguer Eu me lembro muito bem de quando eu tinha ganhado minha filha, que eu fiquei com uma grande enfermidade Só peguei ela depois de quatro meses, eu fiquei com uma grande enfermidade e eu ficava só deitada na minha cama Eu só pedia para Deus, Deus me dá força, será que um dia eu vou poder andar de novo? Será que um dia eu vou poder caminhar de novo? Aleluia! E as opressões do diabo falavam comigo, agora que você vai parar, nunca mais você vai pregar Nunca mais você vai andar, nunca mais você vai ser feliz no teu casamento Até que um dia Deus falou comigo, Priscila, ou você reage ou você vai ficar estacionado e vai morrer Aí eu falei, como é que é? Eu preciso reagir Tá ali minha mãe que sabe, meu esposo que sabe Eu não consegui andar, irmão, eu tava com uma enfermidade muito, muito grande nas minhas partes íntimas Que eu não consegui andar O meu telefone toca e perguntou A missionária Priscila tá atendendo a agenda, eu disse pro meu esposo, tô atendendo sim Aí quando eu me levantei, irmão, lembro que eu fui pregar Se você viu no DVD que eu gravei, irmão, você pensou, mas ela não tinha nada Era Deus que tava me dando graça e sustentabilidade, porque Deus faz isso Quando a gente se levanta, Ele derrama uma força onde não existe Eu lembro que dentro do quarto, dentro do carro, eu fui de lado pra não magoar Quando eu preguei, meu irmão, quando eu saí da igreja, eu parecia que nada tinha acontecido Quando eu cheguei dentro da minha casa, depois da pregação, saiu uma gosma assim preta dentro de mim Na segunda-feira, eu iria fazer o exame, irmão, na segunda-feira tinha sumido tudo, não foi, amor? O médico olhou pra mim e disse, quem foi que fez a tua cirurgia? Tá mais cicatrizada do que tudo, ou seja, quando nós se levantar no meio da dor Deus age Fica de pé nessa noite Deus, Ele age Sabe o que o diabo quer fazer, irmão? Quer nos parar no meio da dor Ela é pra cantoria, a plantoria, a saiocominé Piriabacantoromi Quer nos neutralizar no meio da dor Mas na dor nasce uma nova pessoa pra fazer a obra Levanta seu dedo de profeta pra se mitigar, a dor não vai me parar Vai, irmão, fala, pelo amor de Deus, não fica com essa cara morta, não Gigador não vai me parar Porra, bacala, baixura, e a bandeira é maçai Ela é mandou comidai Ela é mandou comidai Esse irmão lá de vermelho ali, ó Do lado da irmã da irmã